Considerada a terceira data comercial mais importante, o Dia dos Namorados fecha o primeiro semestre movimentando todo tipo de comércio e público. De acordo com as pesquisas, os brasileiros gastam em média até 140 reais nesta data. As expectativas são as melhores, estamos com a loja preparada, bastante kit, bastante presentes, bastante cestas bem lindas. A expectativa está muito grande, a gente está com bastante mercadoria nova na loja, bastante novidade, a gente vende tanto o feminino quanto o masculino, tem peças bem lindas, então tem bastante opção para o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é uma data em que a gente pode ousar nos presentes. Tem diversas opções disponíveis, tem viagens, passeios, hospedagens, cestas de café da manhã e muita coisa boa para poder presentear o amado e a amada. Doce, se tiver doce está valendo tudo. O que eu gostaria de ganhar? O que for de coração a gente aceita, não tem escolha. É interessante mostrar ao consumidor que existem alternativas aos presentes tradicionais, como flores e chocolates, e o comércio da região está preparado para essa data. Olha, tem uma variedade imensa, né? Então, desde canecas a garrafas, a pantufas, nós estamos com uma linha também de chocolate, da Lindt, então é um pouco de cada. Então, vamos lá.